Seu José, bom dia! O que eu preciso, seu José, é que essa medida, né, que agora a gente vai retirar essa guarnição, a distância que tá daqui até o frontão, a gente repete daqui pra cá e aí ficaria. Aqui a gente faz área seca e aqui área molhada, entendeu? O que eu posso fazer pra agilizar? E eu queria ver com o senhor se a gente consegue fazer aqui na sexta-feira, de modo que eu também alinho um outro trabalho. Obrigada!